olá seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal da giga story esse vídeo a pedido de algumas pessoas deixaram um comentário eu vou mostrar como usar o despertador como colocar para despertar no horário que você quer bom eu já dei corda aqui no despertador um despertador acorda mas serve para qualquer despertador lógico qualquer despertador analógico seja ele a corda ou a filha eu já dei corda aqui ó dá para ver ó já de acorda máxima aqui ó para dar corda é só torcer aqui no sentido anti-horário bom então vamos para o que interessa esse ponto aqui tem um ponteiro da hora normal aqui tá duas e 32 e aqui um ponteirinho pequeno que aqui o ponteiro do despertador então se você quiser que o seu despertador desperte às cinco horas da manhã e você vai vir aqui e aqui temos duas chaves uma delas é a chave da hora para regular a hora e a outra do despertador então você vai mexer em um aqui para ver qual que é a da hora e qualquer do despertador bom tô mexendo aqui ó essa aqui é do despertador e tem uma seta e para regular a hora você vai girar sempre no sentido horário o que é o sentido da esquerda para a direita e para regular o despertador você vai girar sempre no sentido anti-horário da direita para a esquerda então vou colocar aqui para cinco horas da manhã e colocar para cinco e quinze da manhã e para você colocar para cinco horas primeiro vou colocar para cinco horas bom tá em cima do cinco a cinco horas ele vai despertar agora vou colocar as cinco e quinze como que eu faço para colocar as cinco e quinze e pode ver ó tem os cinco aí tem um dois três pontinhos aí tem um seis para despertar as cinco e quinze você vai colocar em cima do primeiro pontinho ele vai despertar cinco e quinze agora tá passando um pouquinho assim vai despertar as cinco e vinte às cinco e quinze tem que ser exatamente em cima do pontinho pronto do jeito tá aqui cinco e meia o opa peraí tá ruim aqui que eu tô com uma mão só cinco e meia em cima do segundo pontinho em cima do segundo pontinho cinco e quarenta e cinco em cima do terceiro pontinho isso aqui serve para qualquer hora eu vou colocar para despertar às quatro e quarenta e cinco da manhã quatro e quarenta e cinco da manhã aqui ó quatro quatro e quinze quatro e meia quatro e quarenta e cinco em cima do terceiro pontinho entre o quatro e o cinco e agora vamos ver se vai despertar eu vou mexer aqui no ponteiro da hora eu vou colocar o quê E assim ele vai até acabar a corda, quando tiver corda ele está funcionando. Olha, ele despertou antes 5,40 porque ficou um pouco antes, ele despertou 4,40, quer dizer. Então acabou a corda. Viu só como é simples? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações, visite o site www.gigastore.net.br E eu vou ficando por aqui, grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!